Música O Pacto Federativo Brasileiro foi criado para reduzir a desigualdade entre os entes federados e promover a descentralização de poderes. Segundo a Constituição Federal, é um instrumento que garante o aprimoramento da democracia. Mas na prática, estados e municípios acabam subordinados a um poder federal extremamente centralizador de recursos e também de decisões. O resultado disso são as dívidas cada vez maiores dos estados e municípios com a União. Eu converso sobre o assunto com os deputados Luiz Paulo e o Anderson Nogueira. Sejam bem-vindos ao Alerje Debate. Gostaria de começar com um tema que é super atual, que é a renegociação da dívida dos estados com a União, que aconteceu agora, essa semana. E o governo federal empurrou aí uma dívida até o final do ano, para o ano que vem. E eu queria saber dos senhores, o governo federal está melhor do que o governo do Rio, mas também não está assim podendo fazer todos esses gastos. Como é que os senhores veem esse benefício? Bom, primeiro que nós temos que rediscutir o Pacto Federativo. Essa é uma grande missão do Congresso Nacional. Porque a nossa Constituição da República diz no artigo 1º que nós somos a república federativa do Brasil. Ser uma república federativa quer dizer que os estados têm que ser independentes da União e harmônicos com a União. E hoje, o sistema nosso é a república unitária do Brasil. Quem manda nesse país é o governo federal, que impõe todas as regras para penalizar os estados na área dos tributos, enquanto ela, a União, fica com a parte do leão. Então, rediscutir o Pacto Federativo é fundamental. Porque o poder político, estando na mão da União, ela submete todos os entes federativos, os municípios e os estados, ao talante dos seus desejos. Porque ela fica sendo a dona do cofre. Rediscutir as dívidas do Estado não é favor da União. É obrigação. Não está fazendo favor nenhum aos estados. E por quê? Porque quando se fez a renegociação da dívida, lá atrás, no governo Fernando Henrique, em 1999, naquele momento histórico, a renegociação foi importante para todos os estados. Mas o tempo foi passando. E a correção do saldo da dívida pelo IPCA mais 6, mais 9, fez com que os estados pagassem o principal e hoje continuam devendo quase o dobro do principal. Então, o que hoje os estados estão praticamente quebrados levaram como pleito à União, porque o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 60 dias para repactuar a dívida, porque a lei emitida pelo Congresso não foi cumprida lá atrás. Então, esta renegociação, os estados queriam dois anos de carência para retomar o pagamento da dívida. Não foi dado esses dois anos. Foi dado seis meses em 2016, que não vai se pagar nesses últimos seis meses a dívida, vai dar essa carência. E nos próximos 12, a dívida vai começar a ter um pagamento crescente, tipo uma escadinha de 5,75 por mês até chegar novamente aos 100%. Mas ontem não entrou na discussão como será reajustado o saldo da dívida. Dessa dívida. Que os estados querem que seja o IPCA mais 4%, porque diminuiria esse saldo da dívida praticamente pela metade. Deputado Anderson, esse alongamento aí da dívida para o ano que vem pode ajudar a situação do Rio, que está bem complicada? Em primeiro lugar, eu vejo com otimismo, pelo menos, o primeiro passo de se discutir pacto federativo, porque até pouco tempo nem se falava dessa situação. Então, ou seja, a gente já começar a se atentar e fazer essa pressão é mais do que necessário, até porque as crises que os estados vivem e os municípios também suscitam que nós tenhamos que, de uma vez por todas, encarar o problema de frente e que o governo federal, o Congresso Nacional, possam, de fato, mergulhar nesse assunto. Com relação especificamente às dívidas, eu acho que a União, ela não pode funcionar como um grande banco. Um banco que aplica juros compostos e que sufoca os estados como se os estados não fizessem parte de si. Quando eu falo, eu sou morador do estado do Rio de Janeiro, quando eu sou fluminense, não no time fluminense, como morador do estado do Rio, eu não posso esquecer, a União não pode esquecer que eu sou brasileiro também e que eu não posso ser penalizado por estar no estado do Rio de Janeiro. Eu sou antes de ser fluminense brasileiro. E aí a União trata os brasileiros como desiguais perante seus estados. Então a gente tem que realmente redefinir essa questão. Me parece que o estado do Rio talvez tenha uma negociação à parte, né, Luiz Paulo? Pelo menos é o que está aparecendo. E é fato, cada estado tem a sua realidade e pelos números apresentados por jornais e estudos do próprio deputado Luiz Paulo, indico exatamente o que ele falou. O estado contraiu, não exatamente, 22 já pagou 44 e ainda está devendo 70 e tantos. Quer dizer, isso é inadmissível e é pior do que banco. Ou seja, a dívida é uma bola de neve. É pior do que banco, né? Não termina nunca. Não termina nunca. É pior do que banco. Então a União não pode ser banco. A União não é banco. E o pior, a gente pode dizer outra situação, né? A União, se estiver numa crise profunda, ela pode até fabricar dinheiro. Os estados e os municípios não podem fabricar dinheiro. E fica com a revelia da federação. A gente tem os estados mais ricos devendo mais, né? Por que isso acontece, deputado? É uma questão muito simples. Pela resolução do Senado, a capacidade do endividamento do estado é duas vezes a receita corrente líquida. Receita corrente líquida é o somatório da receita anual oriunda dos tributos. Aí qual é o estado que mais arrecada nesse país tributo? É o estado de São Paulo. É, por via de consequência, ele pode tomar empréstimo até duas vezes a sua receita, ele é o que mais deve. O segundo que mais deve é o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um na frente do outro. Por quê? Porque essas são as segundas duas maiores receitas. E assim sucessivamente. Então quem mais arrecada é o que mais deve porque mais toma empréstimo. Mas poderia não tomar. E aí não ficaria devendo nada. A União não pode ser agiota. Na agiotagem é que você vai na mão do agiota tem um juro escorchante por mais que você pague e é crime a agiotagem você está sempre devendo. Você nunca sai daquela malha. E a União não pode ter esse comportamento. Então, quando a gente fala bom, vamos renegociar botar o IPCA está correto porque está corrigindo a inflação. No mundo inflacionário não tem como você tomar um empréstimo sem corrigir a inflação. E o juro também é justo. Mas um juro condizente com o mercado. O mercado interno. E esse juro que está sendo cobrado hoje é um juro exatamente de ajotagem. Então a proposta que esse juro seja de 4% ao ano em IPCA mais 4 é um empréstimo condizente para pagar. Os estados na situação que estão aceitam qualquer acordo porque às vezes a visão é limitada e carece de planejamento a longo prazo. E aí o governador que está lá no mandato ele vai pensar no mandato dele e depois o outro que se vire não pode ter essa visão também. Exatamente. E deputado essa mudança do indexador ela foi proposta numa lei complementar de 2014. O que aconteceu com essa lei? Por que os estados tiveram que obter liminares para conseguir renegociar as suas dívidas com um novo indexador? Essa lei foi emitida no governo Dilma e ela não teve no meu entendimento condições políticas para sentar na mesa com os governadores e fazer essa negociação e implementar essa lei. Então isso ficou sendo empurrado como a gente diz na gíria com a barriga até que os estados foram ao supremo e pediram que o tamanho da dívida fosse calculado por juros simples. O supremo também sabe que isso é impossível não existe no mercado nenhum lugar que você tome dinheiro com juros simples. Mas ao mesmo tempo ele verificou que tinha que se ter uma solução não podia mais ficar se empurrando porque os estados estavam em vias de quebrar. Então acolheu a eliminar para os estados não pagarem o serviço da dívida mas deu dois meses para essa negociação ser fechada. E esses dois meses estão acabando. Por isso a rodada no dia de ontem. Mas então tem que ter uma decisão do supremo sobre isso? Não, se chegar ao acordo o acordo é comunicado ao supremo a questão perde objeto. Porque os estados para assinar o acordo vão dizer assim eu abro mão das minhas ações no supremo tribunal federal. E volto a falar da questão de que a União não pode ser um banco. Mas mais do que isso eu acho importante que a própria União faça essa reflexão e cada estado em particular o Rio de Janeiro a auditação da sua dívida. A gente precisa compreender exatamente que dívida é essa que tipo de juros estão sendo pagos e a exigência da crise de uma criatividade no sentido de renegociações que devem ser feitas para que o estado possa realmente voltar a funcionar. O estado não pode ter grande parte do seu orçamento para pagamento de dívidas. Por que eu digo exatamente essa questão? Porque quando você tem um problema no cartão de crédito o banco quer receber e você de certa forma quer pagar. Isso na sua vida em casa é exatamente assim que funciona. E o estado tem que fazer a mesma coisa só que o problema é que o estado tem uma dívida que nem ele mesmo deve saber exatamente qual é e quanto que ele está pagando por isso. Eu acho que o estado precisa fazer uma revisão completa e a crise tem exigido isso cada vez mais muito mais do que o estado está tomando de medida de corte de cinco secretarias o que não leva a lugar nenhum ou essa história de cortar 30% de custeio que até agora a gente não viu exatamente isso está acontecendo. Ele tem que reconhecer que ele precisa rever as suas dívidas e repactuar o que tiver que ser repactuado. A gente vê muitas vezes também aquele grupo dos prefeitos que vão a Brasília sempre a marcha dos prefeitos de Pires na mão também os municípios sofrem muito na mão do governo federal e do estado também e do estado Na verdade esse pacto atual federativo ele estraçalha a organização política porque pode observar a série histórica vamos ter eleição de prefeito agora no início de outubro dia 3 de outubro poucos meses depois esses prefeitos serão eleitos pelos mais diversos partidos todos eles estarão a serviço do partido do governador de plantão por quê? para poder ter os recursos que o estado vai repassar ou de alguma obra que o estado vai fazer então não mexer nesse pacto federativo também estraçalha a organização partidária desse país política porque já é absolutamente precária com 35 partidos políticos então você veja que em todas as instâncias esse pacto federativo é danoso nós tivemos no final do governo Lula quando a Dilma ainda era ministra de Minas e Energia uma violência uma ruptura do pacto federativo absurda em relação ao estado do Rio de Janeiro que foi a lei da partilha a lei da partilha subtraiu os nossos recursos do Reuters da participação especial para dividir com todas as unidades da federação ora isso é uma ruptura do pacto federativo isso foi aprovado não está valendo porque tem uma decisão liminar da ministra Carmen Lúcia quer dizer ainda tem esse cutelo na cabeça do estado e romperam na mão grande e não foi um decreto não foi uma lei encaminhada pelo executivo e aprovada pelo Congresso Nacional deputado a gente vai fazer um intervalo rápido o alerte de debate volta já já só um minuto